Fala gente, beleza? Sou o Lu Carlos, bem-vindos ao canal. Antes da gente continuar o vídeo, né? Se tu não é inscrito, se inscreve aqui, comenta, compartilha, deixa aquele likezinho maroto, beleza? E vamos lá, no vídeo a gente não vai ter muita perda de tempo. Eu quero mostrar as minhas guitarras pra vocês, né? Coisa que eu nunca faço aqui no canal, mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês, né? Dar uma atualizada aqui e tal. Falar também dos aspectos, né? Dos pontos importantes que eu acho num instrumento. Vão ser dicas muito legais pra vocês que ainda não compraram aquela guitarra ou tem dúvida de qual guitarra comprar, né? Sobre madeira, sobre acessórios, algumas coisas assim, beleza? E também uma coisa que a galera me procura muito pra trabalhos, né? Então eu vou falar aqui pra vocês sobre os pontinhos aí, né? Que eu vejo muito na internet e eu queria abrir o olho de vocês, beleza? Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui da minha primeira guitarra que eu quero mostrar pra vocês, né? A minha Ibanes. Essa ali, linda, cara. Olha só, galera. Que Ibanes linda, né? Essa é uma série raríssima, certo? E o corpo dela é uma madeira Agatis, se eu não me engano, né? É a escala em Rosenruth, né? E ela tem botão de tone, botão de volume, cinco posições, HSS, né? Essa captação é uma de uma squire, né? E ponte, dois parafusos, né? Tarraxas Wilson, muito boa. Essa guitarra é de 1998, né? Então já é uma guitarra muito especial. Uma construção linda, perfeita. E, assim, ela tem um som único, certo? É um som que vem das Ibanes e proporciona aquele som de extrato, super extrato, né? Então, assim, é uma guitarra que eu toco muito baile. Ou seja, é uma guitarra muito leve. Acho que três quilos. É muito leve. E ela... Eu já equipei ela com, né? Strap Lock. E, assim, pra mim é uma guitarra essencial, né? Você ter uma guitarra com uma qualidade muito... Né? Extremamente eficaz, né? É uma coisa muito boa. E, assim, né? Eu prezo muito pelos meus instrumentos, né? Então, é muito confortável, né? Tá com o lente de osso, certo? Toda regulada. As cordas muito baixinhas. Eu gosto, né? De cordas baixinhas, assim, né? Que me proporcionam mais tocabilidade, né? Que me deixa mais confortável, né? Então, assim... Impecável. Acho que vocês já viram essa guitarra aí nos vídeos. E, em breve, eu vou postar mais vídeos com ela, né? E, assim, galera. Prezem pela... Essa construção, né? Procurem uma guitarra com uma construção boa. Com madeiras bacanas, né? Que... Com a pegada que você gosta. E é isso aí, galera. Vamos pra próxima. Então, a próxima guitarra é uma relíquia. É uma maravilha. E não fique com inveja, certo? E vocês já viram também essa guitarra aqui no canal. Esses últimos dias, né? Esses últimos tempos. Essa linda, maravilhosa. Stratosonic. 1980 e 90. Giannini. Feita aqui no Brasil. Né? Linda, perfeita. Com madeiras. Muito gostosa, né? Entendeu? Cedro. Corpo em cedro. Escala, né? Tem Jacarandá da Bahia. Cara, que guitarra é essa? A pegada dessa guitarra tem história, viu? Já é uma senhorinha aí. E a ponte, ponte simples, vintage, né? HSS, captação original. A ponte dela não é blocão, mas é uma ponte muito bacana. Extrato, né? Também com strap lock. Enfim, galera, essa guitarra tem um timbre, né? Uma coisa muito peculiar, muito linda. É um timbre encorpado, né? Essa construção dela possibilita de você aproveitar mais a sonoridade mais encorpada, né? Então, assim, guitarra com excelência, guitarra pra ninguém botar defeito, essa guitarra, né? Tarraxas simples, mas são as tarraxas muito boas, né? Também tarraxas novas. E, assim, os trastes impecáveis, né? Também as cordas baixinhas aqui, ó. Do jeito que eu gosto. É isso aí, galera. Muito conforto, muito... Muita coisa boa aqui nessa guitarra, muita história. E essa corzinha linda, né? Essa cor maravilhosa pra vocês, beleza? Tá aí, ó. Chave de cinco posições, Dois tons e volume, né? Os captadores perfeitos aqui pra vocês. Agora vamos pra próxima guitarra. Próxima guitarra, certo? Ela tá um pouco dodóizinha, porque aconteceu uma coisa muito estranha com ela esses tempos, né? Ela sofreu um acidente e ela tá aqui encostada. Foi praticamente a minha primeira guitarra, né? Há 26 anos atrás. Mas é uma guitarra também muito antiga, da década de 90. Mas eu vou mostrar pra vocês, beleza? Ela tá aqui. É a minha Washburn, séries Lion, né? Realmente aqui é original, né? E, enfim, quebrou o nante dela, né? Num acidente, num show. E, assim, corpo inteiriço, que proporciona um timbre impecável, uma ponte de ferro, né? Ponte de ferro, tarraxas muito boas. É uma guitarra que dispensa comentários, muito honesta, certo? É ótima pra customização, porque, assim, é uma guitarra muito bem construída, tem madeiras boas, né? E um som maravilhoso. A captação tá original. Por mim, eu não troco essa captação pra manter o som original da guitarra, né? Enfim, mas, quem sabe, né? Um dia após o outro, a gente pode ver, né? Se muda alguma coisa, mas o timbre dela, galera, é lindo e vocês já ouviram aqui o som dela, certo? Então é isso, galera. Pra mostrar a minha Fender pra vocês, mais uma vez, né? Eu quero dar uma dica, né? Hoje em dia, o nosso mercado brasileiro, as marcas como Tajima, Strimberg, essas marcas nacionais estão impecáveis, galera. Certo? Não só essas marcas que te proporcionam comprar um instrumento em conta, né? Mais acessível, como Tajima e Strimberg. Eu quero falar dessas duas em especial, mas tem várias outras, né? Outras empresas que você pode estar consultando. Mas o que vale mesmo é que você, na hora de escolher o seu instrumento, né? Você primeiro sinta que você realmente quer aquele instrumento, ok? Qual o sentido, né? O sentido de você pensar e imaginar que a sua vida inteira, aquele instrumento, seja o seu som, a sua característica, né? Independente de captação, de, enfim, de algum acessório, algum apetrecho que você vai ter na sua guitarra, né? O modelo da guitarra diz muito pra mim, né? Por exemplo, pra mim. Então, pra você tem que ser a mesma coisa, né? Ah, eu não posso comprar uma guitarra por impulso. Ah, porque eu vi uma pessoa tocando, eu achei bonita. Enfim, não. Eu tô falando aqui de músico pra músico, né? Se você é robista, se você não pensa em seguir carreira musical, se você não é uma pessoa que tenha música como foco, então você fica mais aberto pras escolhas. Mas aqui a minha dica é mais exclusivamente pra você que é músico, né? Então, assim, é muito importante a gente ter as nossas características, né? E a minha característica vem da guitarra extrato, né? É um modelo, é um sonho desde quando eu comecei, né? Eu sempre amei guitarra extrato, né? E sempre amei o som da guitarra extrato original, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez a minha Fender Deluxe. Essa Fender que tem a minha marca, a guitarra dos meus sonhos, né? Ela é impecável, olha essa altura dessas cordas, linda, já é uma senhorinha também, já tenho mais de 20 anos, né? E toda equipada com o melhor da Fender, né? Com o melhor do melhor da Fender. E, assim, não tenho o que reclamar do som da guitarra, porque tem uma modificação aqui, né? Esse escudo completo dos sete captadores, tons e volumes, são tons especiais, né? De uma marca de um... Só esse... Esse sete captadores compra duas, três guitarras, então, assim, é uma máquina e é a guitarra que eu faço os meus trabalhos, né? Assim, tipo assim, eu tenho guitarras que eu gosto de tocar no shows, essa daqui também toca em turnês, em shows e tudo, né? mas o quanto eu puder preservar a minha Fender, o máximo eu preservo, né? E isso aí é indiscutível, né? É uma guitarra que tem um valor alto, tanto financeiro, de valor de grana, quanto de sentimentos, né? Essa guitarra foi a minha esposa que me deu de presente, então, assim, eu fico muito agradecido, é uma coisa que eu sempre vou carregar pra mim o resto da minha vida e, assim, galera, o vídeo tá um pouco longo, mas vocês vão entender, né? A importância que você tem que ter com o seu instrumento na hora de escolher tem que ser grande, né? Igual o seu sonho. Então, invista, pesquise sobre sonoridades, pesquise sobre o que você realmente quer, Então, isso implica muito no valor final, no som, né? Ah, eu não gostei dessa guitarra, então. Por exemplo, eu tive a minha Ibanez, a outra que tem flor de rosto, né? Eu fiz um negócio com o meu irmão, eu entreguei pra ele e é uma guitarra que tava parada e eu não gosto disso. Eu gosto de estar sempre tocando com as minhas guitarras. Não importa se eu tiver 10, eu tenho que tocar com as 10 quase todos os dias. Enfim, galera, é isso aí. E o próximo assunto é muito delicado. Galera, é o seguinte, muita gente me procura sobre gravação e principalmente sobre, além das aulas, sobre timbres, pets, né? Ah, você faz esse pet pra mim, você faz aquilo outro pra esse pet, eu quero um... Timbra, timbra a minha pedaleira, me manda uns pets aí. Enfim, galera, é o seguinte, como eu já mostrei as minhas guitarras pra vocês, né? A gente pensa logo em individualidade, né? Característica. Cada guitarra, ela tem uma característica. Nem se eu estiver na fábrica e estiver construindo guitarras desse modelo, se construir 50 guitarras de um modelo só, com todos os acessórios, equipado com os captadores, com as mesmas ferragens, com tudo igual, o som não vai ser o mesmo. Certo? Então, assim, quando a gente fala de timbre, principalmente de pedaleira, de simuladores, a gente tem que pensar muito na sua guitarra. Certo? Então, eu vejo muita gente vendendo pets. Eu acho bacana. Acho. Porque é uma... uma porta de saída, de entrada e de saída pra você que quer aprender sobre timbres, né? Você ter um norte ali. Sim. Mas, assim, por outro lado, eu... eu fico triste porque as pessoas querem algo pronto ao invés de batalhar, né? E aprender o timbre e ficar ali... colocar na cabeça aquilo ali, certo? Então, quando eu timbro as minhas pedaleiras com as minhas guitarras, obviamente que quando você for copiar o mesmo timbre que eu fiz pra mim na sua guitarra, não vai ficar igual, certo? Então, isso é uma ilusão. É uma ilusão de iniciantes, né? De pessoas amadoras que estão ali buscando aí no conhecimento. Então, assim, galera, foquem em buscar aprendizado, conhecimento. É isso que importa. Agora, se você quiser comprar pra você poder ter o norte, pra você começar a aprender com aquela base, com aquela estrutura, aí eu fico feliz. Mas, assim, esperar sempre por algo feito não é bacana, não é legal. Você sempre vai ficar bitolado, você vai estacionar num tempo, você não vai progredir, você não vai saber o que é um amplificador, um som de um amplificador, um som de uma guitarra, um extrato, um super extrato, com a Les Paul. Você não vai saber diferenciar de um captador single, de um captador single, de lance sensor, de um vintage, um Tex-Mex, de um standard, entendeu? De captadores mini-humbucks para captadores duplos-humbucks, com captadores mini-humbucks de uma bombina, com duas bombinas. Então, assim, tudo vai implicar no valor final, certo? É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e Deus abençoe vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Tchau! Tchau!